Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de um aminoácido não essencial muito importante que ajuda demais, 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 demais na recuperação do seu intestino. Afinal de contas eu comecei esse canal justamente, há muito pouco tempo, mas justamente pra ajudar você a se recuperar dos seus problemas intestinais, que assim como eu, que sofri um erro médico e tomei um monte de antibiótico acabei tendo todos esses problemas de desbiose, enfim, sequelas inúmeras aí, mas eu tô aqui compartilhando com vocês as minhas experiências e você com certeza vai se beneficiar com essa dica que eu vou dar aqui hoje. O aminoácido que eu tô falando é a glutamina. A glutamina é sensacional pra recuperar o intestino. Normalmente o pessoal conhece a glutamina porque ajuda, quem faz muita atividade física toma, né, pra ficar com massa muscular, realmente funciona muito. Sabe por quê? Porque a glutamina forma bloquinhos de proteína que ajuda a ganhar massa muscular, tá? 60% dos músculos são formados de glutamina. E então, assim, a glutamina funciona pra muitas coisas, além de ganhar músculo, ela ajuda a função mental. Ela funciona muito como fonte energética, tá? E por isso ajuda o sistema imune muito também, tá? Então, assim, por que que também é bom você tomar a glutamina quando você tá fazendo muita atividade física? Além dos músculos, ela melhora, ela dá um up no seu sistema imune. E aí, melhora o funcionamento do intestino, tá? E ajuda na absorção dos ingredientes, tá? Tudo isso ajuda a melhorar a sua flora intestinal, que é o principal problema que a gente tá querendo resolver aqui pra melhorar a nossa desbiose, né? Melhorar a nossa microbiota intestinal. E a glutamina ajuda muito. Sabe por quê? Porque ela também ajuda a melhorar a permeabilidade do intestino, a evitar que passa aqueles micronutrientes que a gente não quer que passe pra corrente sanguínea. Então, ela ajuda a melhorar a sua microbiota intestinal, melhorando a sua permeabilidade e melhorando a sua saúde como um todo. Então, pra quem tem problemas intestinais, isso é fundamental. Ela é muito usada, além das questões de atividade física, pra paciente tem HIV, pra quem tem câncer, porque realmente ela ajuda muito nesses casos, tá? Porque dá um up no sistema imunológico, tá? Então, ela mantém essa integridade do intestino e isso é bom para qualquer caso de doenças mais sérias. O reequilíbrio do seu intestino depende da glutamina. Então, por isso que é importante tomar, repor a glutamina pra quem tá com questões intestinais. Eu tomei a glutamina em pó durante muito tempo, de manhã e à noite. Eu tô falando como eu tomei. Você tem que pedir a orientação do seu nutricionista, do seu médico, por quê? As quantidades que você tem que tomar dependem do seu peso e da sua altura e do grau de atividade física que você faz ou deixa de fazer, tá? Outra tensão, gente, quem tem problemas renais, diabéticos e quem tem problemas de fígado não pode tomar glutamina de forma alguma e muito menos sem falar com o médico, tá? Então, vamos lá. Eu tomava todos os dias de manhã 5 miligramas diluído em água, em jejum e à noite antes de dormir também, porque o meu objetivo, além de ganhar massa muscular, óbvio, sempre é bom, né? Ganhar uma massazinha muscular, o meu objetivo era recuperar o meu intestino com a glutamina. A glutamina também pode vir em sachezinhos, tá? Tem caixinhas que vêm com sachezinhos e aí você pode levar, já vem sachezinhos de 5 miligramas e você pode levar no bolso pra não ter que levar o pote inteiro, então é muito mais prático quando eu viajava, então quando eu viajava eu levava na mala os saquinhos ou quando você vai fazer atividade física, você pode levar já o sachezinho pronto pra você abrir e já despejar na sua água. Em casa, eu tinha, eu tenho, né? Ainda tenho, né? Tinha não, tenho esse aqui que você pode tomar de manhã e à noite. A minha medida máxima é de 10 miligramas por dia, então eu divido em duas de manhã e à noite. Agora, tem gente que toma pra atividade física, toma antes da atividade física ou depois da atividade física e a quantidade depende, como eu já disse, do seu peso e da sua altura, então você não vai tomar sem uma orientação específica para você, ok? E pra mim me ajudou muito, me ajuda ainda, eu diminui um pouco a dose agora, eu não estou tomando o que eu tomava antes, porque eu já estou um pouco melhor, mas eu acho que foi fundamental para a recuperação do meu intestino, para equilibrar a minha microbiota intestinal, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, fica aí essa dica da glutamina que é sensacional para a recuperação do seu intestino e de quebra você vai ganhar uns musculozinhos mais potentes aí, tá bom? Então, deixa um like aqui no meu canal, dá um joinha, assina o sininho para tocar quando você receber uns vídeos novos e dá uma olhada no meu blog que tem descrito todos os vídeos que eu faço aqui, eu faço um post descrevendo as novidades que eu estou colocando aqui no vídeo para vocês, tá bom? Beijo no coração!